Tudo o que você vai ver em Mortal Kombat 1, com a expansão da história e os novos personagens. Sim, a gente pegou um dossiê, um documentão aí do Detain, o famoso Dataminer, né? Todo mundo conhece ele e ele mostrou tudo que a gente pode esperar aí no MK1, inclusive da história, né? Quem é o Titã ali, quem que vai estar com ele e a continuação, como que vai ser. E os modos, né? O tag team, será que vão tirar os camels, um modo sem camel? Tudo nesse vídeo você vai ver agora. Bora lá! Galera, o Detain aí fez um documento, né? Mortal Kombat 1, Dataminer e conteúdos que estão chegando, né? Vamos começar aqui a história dele. A história vai continuar no final do capítulo 15, né? Depois do Rebic, né? Que é o Titã do Caos, né? Exemplo, Caos, aqui ele coloca como o Takeda, o Kenshi, que são aqueles personagens que aparecem do lado do Rebic, né? Quile Yang, o casamento do Quile Yang, que a gente vai ver também, são algumas coisas que eu posso até estar falando aqui no começo. Vamos passar aqui a história DLC, né? Opa, deu uma travada aqui. Aqui, ó. DLC. Durante o patch 1, galera, o Detain aí achou seis personagens DLC. Vocês já viram lá o vazamento do Interloco e é praticamente os mesmos, né? A Nitara, ela tem linhas de voz contra três personagens. A Jade, a Cassie Cade e o Kundin. Que são três personagens que o Interloco ainda não tem 100% de certeza, né? Que estará aí no Combate Pack 2 ou Expansão da História. O Peacemaker e o Homelander também, ele fala contra três personagens. Olha aí, que é o Cyrix, o Sector e o Noob Cybot. Esse aí o Interloco, deu quase certeza, que virão, né? Mais personagens que se conversam ali, que eles acharam, é o Ghostface e Conan, o Cavalo, Conan, o Bárbaro, né? O Ghostface, do Pânico, né? Da série Pânico, contra o Conan. Aí já vai DLC, né? Porque o Ghostface não vai fazer parte, nem o Conan, da história do Mortal Kombat. E aí temos mais aqui linhas achando que é o T-1000. E é a cara do mesmo ator, né? Que faz o papel do pai do Peacemaker, na série do Peacemaker. E também é o ator lá do Exterminador do Futuro 2, o Robert Patrick, né? Ele que vai ser o T-1000. Aqui vamos continuando, né? Agora vamos entrar nos modos aqui. Deixa eu ver se já é os modos. Olha aqui, ó. Olha os modos. Muita gente se pergunta até quando, até eu me pergunto, né? Quando que vem esses modos, né? Eu já gravei várias vezes esse vídeo, mas é atualizado agora, né? O Mercy Mod, parece que todos vão ter uma animação, incluindo o Miniman e outros DLCs, né? O Test Your Ex também, é outro modo aí. Todos os Test Your Ex foram adicionados aos arquivos do jogo. Então todos os personagens devem ter esse Test Your Ex. A gente não sabe ainda, o detalhe também não, do que é isso aí. O Stage Transmissions. O Stage Transmissions foram colocados nos arquivos, né? Pela Netherrealm, mas são comerciais, galera. São comerciais, isso aí não é transições de arena. Quando você vê Stage Transmissions, você já pensa na hora. Mas são comerciais, né? A gente já viu um comercial, acho que no MK11, falando pra comprar um MK1. Alguma coisa assim, né? Vamos ver o que eles vão anunciar dentro desses comerciais. A gente já sabe também que a Netherrealm tá fazendo o jogo de luta, de aventura aí, que tá no canal. Aproveitem e assistem, hein? Os lobbies online não colocaram ainda, que são as salas, né? As salas ainda tá nos arquivos, também não colocaram ainda. O Invasionals Mode deve ter alguma indicação que vai se chamar Scavenger. Scavenger Hunt, a caçada Scavenger, alguma coisa assim no Invasionals Mode. O Warrior Shrine, não tem nenhuma informação desse Warrior Shrine ainda. A gente sabe que tem lá no online, né? Esse modo aí no menu online e não dá pra clicar e não acharam também o arquivo. Deve ser, segundo o Detarne, alguma coisa da KL. Premiações ali de skin ou sei lá, podia ser, né? Cristal Vermelho, né? Meu Deus do céu, até parece que eles vão dar Cristal Vermelho. Agora o Famigerado Tag Team Mode, olha esse aí. O Tag Team Mode foi colocado três atualizações atrás, né? Ele foi meio que mudado, porque isso aí ele já achou desde o final do ano passado, né? Desde o final do ano passado do Tag Team Mode, né? E o botão do Camel, galera, é o mesmo que troca o personagem. É no mesmo estilo do MK9. Então não tem como ter Camel nesse modo. Então já é um modo sem Camel. O Tag Team Mode. Quero ver quando que vem isso aí logo. Porque muita gente tá esperando. Lógico que não é um contra um, mas na verdade ali no meio da tela é um contra um. Não vai ter Camel pra fazer aqueles golpes. Não sei, você chama o Camel pra proteger, né? Vamos ver como que vai funcionar. Ainda não só temos a informação que está dentro do jogo Tag Team Mode. Pode vir no aniversário? Pode. Pode não vir? Pode vir só no ano que vem? Não sabemos. Pode também. E aí temos o Camel Mode. Esse é o nome. Não sabemos se quer dizer Camel contra Camel ou se quer dizer sem Camel. Olha isso aí. Esse modo também é um mistério total, o Camel Mode. Eles não sabem se é Camel contra Camel. Que na minha opinião não faz sentido. Ou se é sem Camel. Mas pelo que eles sabem, galera. O detalhe tem as linhas de voz que fala Camel Wins. E aí fica a dúvida. Será que é Camel contra Camel? Se ele achou essa linha de voz aí que falava o nome do Camel e Wins. Vamos ver. Aí descendo mais aqui. As coisas aqui. Olha aqui na parte do Quan Chi. Os lobbies online eram esperados lá no Peacemaker. E a gente conseguiu também o SubZero anunciador. A prática online também a gente espera. O SubZero já foi. Online Lobos ainda também não. Já está atrasadão isso aí. Que é as salas. Mas tem as salas. Eu não sei se eles querem dizer com salas normais ou as salas privadas. Esse aí já tem. Mas eu acho que é as salas normais. O modo online prático. Isso aí tem que vir. É muito legal. E o Tag Team Nodes em Invasions. Isso aí eu também não sei. Olha aí. Tag Team Fight. Então vai ter até Tag Team no Invasions. Eu acho que esse Tag Team vem logo. O 2 contra 2 naquele estilo Mortal Kombat 9. E mais agora a surpresona. Duas novas arenas. Umas é o Cal Temed. E 5 novos anunciadores. É o vídeo do Interlo. Que tem vídeo meu aqui também no canal. Agora olha isso aí que o detalhe... E aí ele posta o último datamine que ele fez. E é segundo a história aí. Então tem alguns spoilers. Se você não quer ver coisa da história. Vai falar quais personagens ali. Que foram ali achados no datamine recentemente. No modo história. Olha aí. Novos personagens. Uma atualização para um lutador que já existe. Provavelmente seu próprio DLC. Um camel e um titã desconhecido. E um ajudante ali do Havik. Desconhecido do reino terrestre. Da Terra. Aí a gente vai continuando aqui. Olha isso aqui. Olha esse aqui. Os principais jogadores na história são... O titã Havik e o Takeda. O Takeda, mas aquele lacaio do Havik, né? O imperador Ren. A sua esposa, imperatriz Tânia. Tenente-coronel Jonathan Cade. O DLC Sarex. Uma guerreira africana. Olha isso aí. Sarex mulher. Igual que todo mundo já estava sabendo, né? E Sector potencialmente irmã de Sarex. Mas não é confirmado. Olha isso aí, né? Outra DLC que é a Harumi. Isso aí a gente já sabe que a esposa do Scorpion vai ser Kemel. Ela atua como um Scorpion feminino. Um Scorpion na DLC Skin. Temos o Caos Birran com Moves do Noob Saibot, né? Que é novo. E uma versão feminina do dragão do Mortal Kombat controlado pelo Titan Havik. Quem jogou Mortal Kombat Armageddon lembra daquele... Acho que é Oren, né? O nome dele. É aquele dragão lá. Então ele vai ser mulher. Até o dragão eles trocaram o gênero. Aí temos a foto da Harumi, né? E há duas pessoas... Ele continua aqui, ó. Há duas pessoas que não conseguem mapear corretamente. Um cara que está trabalhando com o Havik. E outra, provavelmente mulher, trabalhando com a terra, né? Com o plano terreno. Há uma terceira entidade feminina com o Camillion que atualmente acredito ser o Cyrix. Ele não fala se é o Cyrix mulher ou o homem, né? E aí ele avisa que atualizou o Google Doc que foi esse dossiê que eu acabei de te mostrar antes desses aqui. Eu achei interessante, né? Algumas coisas aqui que a gente ainda estava em dúvida. Vocês, o que acham aí? Como que vai ser essa expansão da história? Esses outros personagens já vão comentando aí embaixo. Quem que vocês acham que vai ser o mais importante ali do lado do Havik, né? A gente sabe que está chegando ainda o Taqueda, o personagem. A gente não sabe muito bem a origem do Taqueda, né? Só quando ele chegar mesmo lá para o dia 23 de julho. A gente não viu também o trailer completo dele. E também a gente espera aí um trailer da expansão do modo história. Tem que ser melhor que a primeira história. Não é muito difícil não ser melhor que a primeira história, né? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui mais um vídeo aí da expansão da história do Mortal Kombat 1 que pode chegar aí no aniversário do jogo. E fui!